Eu vou continuar aqui, valeu, vai daí, garrão. Vambora, segundo mapa, começou o segundo mapa, no momento, Herói Q1, Liquid 0 em mapas, e o time da Liquid agora vai ter que começar, né, começa de CT, pode ser melhor aí, né, o meta CT pode ajudar a Liquid, a Liquid que precisa vencer esse mapa, se quiser tentar no último, no terceiro desse mapa, o Bomb, ah, é do time de Herói de CT4 plantada, Kajan já estreia o HS aí pra cima do Elige, vai passando, ainda tem, né, o Lurker, tem que ficar de olho no Tesis, viu, olho no Tesis, o Tesis é o segredo aí, ó, primeira kill do Tesis, 2x2, está, nossa, consegue ali aos trancos e barrancos, mas pega, fio, e aí Tesis, eu avisei o Tesis, 0 jogador aí, a chave do round aí da Herói Q1, 1, Liquid 0, se bobear, tá ficando, tá ficando complicado, velho, tá ficando complicado. O torcedor vai tentando, velho, o Vamp, eu só não sei se é o suficiente. As notícias não são boas, Gal, aqui vai ser 2x0, podendo pegar a área aí com o torcedor da Liquid, a jantinha ali, o Hard Worker, velho, tá, 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 a jantinha do Hard Worker. Cara, é aquilo, né, velho Vamp, a gente torce pra quem ganhar o primeiro mapa, é isso? E é isso, é isso. Mas, pô, velho Vamp, demorou tanto pra ter o Major no Brasil, tem que ter três mapas. Ah, eu, eu, é, dá, mas é que eu não tô vendo isso acontecer, por mim é, vamos embora, Gal. A realidade é que o 3x0 da Fúria nos saciou, né, os jogos da Fúria, quem veio e assistiu online, fisicamente aqui, teve as melhores experiências, né, velho, então, é um negócio que acaba saciando, né. Sim. Heroic 1, Liquid 0, segundo round, o time da Heroic vem, né, armado, o time da Liquid vem forçado, tem ali a Scout Colette no NaFly, pra ele conseguir fazer esse Scout Colette, teve jogador aí, ó. Calma. Vai passando o Tess, olha o Sushi, não para, né, ele entra na mira ali do Nitro, não para, consegue a kill, sai, volta na Fly, vai tentando alguma coisa, vem o Tess, consegue a kill, pra cima, vê que dá, tá querendo mais um, não vem que eu atiro, não vem que eu atiro, consegue ficar ali vivo no round, é só plantar a C4 agora o Card, o Jab ali vai trocando, né, com o Staven na posição, ficando ali, né, no lugar também do Tess, o Sushi pega a MP4, três jogadores vivos do time da Liquid, mas o NaFly já tem que guardar, o Sushi volta pra pegar a MAC10, jogar a MAC10 pra longe, e tá aí o time do herói que vai garantindo o segundo round, era forçado da Liquid, então, o próximo round é Eco de novo da Liquid. Como é que tá o outro jogo também, velho Vamp? Lá foi, né? Lá foi, mas não começou ainda, né, primeiro mapa 16-9 pra Spirit, agora vai ser uma vertigo lá agora, né? Era meio doideira achar que ia rolar um... Não sei, né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, velho, na Sprout vai ter que se superar muito, velho, vai ser, vai ser no... é no coração ali, pra Sprout é no coração, né? Aqui, olha aí, ó, olha aí, que beleza, temos aí também, ó, os grafites, né, você aí que tem o Viewer Pass, pode usar os grafites dos times aí, do seu time do coração, durante ali o período do Major inteiro. Heroic 2, Liquid 0, round Eco, tem umas Eagles, tem uma Scout, uma P250, tem alguns coletes, tem um sonho o time da Liquid nesse round, mas tá bem difícil, a bateria não para. Sushi, pega aqui o próximo Darnitro, devolve Elite também, vai ficando aí, legal, round Tesis, consegue aqui, tem que tomar cuidado na flight, desprezão, Staven, Kajan, é só o Oc, 1x3, vem a flash, não vai conseguir escapar, vai conseguir escapar, não vai, não vai. O time do Heroic abre o 3x0, vai ficando cada vez mais difícil aí, velho Vamp, o que fazer, né? Cara, Gal, eu não tava preparado pra isso não, hein, e tá sem grana de novo, né? Vai uma Scoutzinha, vai um Forçadinha de novo. Não, não, agora eles vão ter, agora eles vão ter. Vai? Vai, 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 eles tiveram ali o último round, eles trouxeram um pouquinho das coisas que eles compraram no segundo e não morreram, agora é o armadão completo, o herói que 3x0, Liquid 0, tá safe, eles têm até a W no Uzi. O torcedor vai tentando empurrar, tá bom o clima, né, o Tigrão, mas não tá sendo o suficiente, né? Às vezes... Eu tava refletindo sobre quem tá verdadeiramente performando com a empurrada da galera e quem não tá, velho. E pra falar a verdade, é só a Fúria, pô. Não, é porque a empurrada na Fúria é diferente, tá ligado? É que eu acho que dá pra sentir dentro do jogo, tá ligado, velho? Tem o I Love Do... É, tem níveis de empurrada, com certeza. Tem... Não, pô, é infernal, a empurrada da Fúria é um bagulho sombrio, velho. Ou se... E aí, 3 pro time da Heroic, 1 pro time da Liquid. Eu acho que... Olha o casal Liquid aí, ó. Tigrão, eu acho que tem a parada, tipo assim, você saber que tão torcendo pra você, tá ligado? É que tá legal, o clima tá legal. A Liquid sabe que tão torcendo pra ela, tamo torcendo pra ela. O time da Heroic sabe que, pô, beleza, o pessoal não tá torcendo tanto pra gente, mas tá aí legal. Agora, tem o rolê da Fúria, né, que foi o rolê de Imperial, 0-0. Que é o rolê de, tipo assim, velho, comitado, velho. A gente tá fechado, isso aqui vai virar o inferno, velho. E você vai, né, tá ligado? O que não podia deixar de ser diferente, né, velho? Porque senão não é do coração, né? Sim, né? Amor de verdade, eu só senti por você, amor. Como é que é essa música? Amor de verdade, eu só senti por você, meu bem. Comigo? Também, também. Tá aí, então, 4x4. Isso não é Europa. 4x3, vai plantar ali o Sushi. Não abriu. E aqui, não abriu, agora abre, mas depois do plant, deixa uma situação aí de 2x4, 2x3, já até... Nossa. Cortado. Cádia, ele gosta, ele não gosta. Ó o Liquid, aí. Liquid, Liquid. Pelo apocampo. Brincadeira, velho. Liquid aqui disputando um playoff. Cadê o apocão aqui, velho? Eita. Não tá aí nem pra puxar um vergonha, né, velho? Caramba, já foi Fez embora, já foi Vitality embora. Cadê o apocão chamando um vergonha? Teve G2 que nem veio. Quanto time sem vergonha já foi embora, Tigrão. Olha, eu falo, tem um mundo aqui que, se eu não me engano, se o Liquid perde aqui, pega o Spirit. E, meu amigo, cuidado. É, jogo duro. Velho, tem uma parada também de torcida que eu sinto que é, dependendo do nível da torcida, você vai pegando ar pra você meio que querer calar a boca da torcida, tá ligado? Tipo assim, interno, tá ligando na moral, tá ligado? Dependendo do nível da torcida, você vai ficando intimidado, tipo assim, a torcida vai meio que te deixando... Acuado. Acuado. E aí você vai, entrega um round, perde uma kill, e aí você vai ficando, tipo, você vai ficando pequenino, né? Você vai ficando minimalito. É, exato. Né? Do nada você é apenas um bichinho singelinho. É, de repente você só quer que aquilo acabe, a Big ontem só queria que acabasse. É, eu te senti isso também. A Big, ela só queria que acabasse aquilo, tá ligado, velho? É, tava lá extremamente desconfortável. Se isso é um pesadelo, me mata logo, Fred Krueger, eu quero acordar, tá ligado, velho? E aí a Big acordou, né? Tá aí, também, já perdeu hoje de novo, né? O Big é o 2-0 que vira 2-3, né? É. Smoke a você, Smoke a você que eu não sei essa. É, então. Humilde, né? Tá aí, acertou, miserável. Vem a Smoke. Cara, é uma Smoke diferenciada, né? Peraí, ela é uma Smoke pra esquerdola ali da janela, né? Olha lá. O NaFly vai avançando. Vai passando o NaFly, ele sabe dos jogadores dentro da ligação. E clara, um, dois, três kills na Fly, que beleza. Olha o Liquid aí. Olha o Liquid aí. Cara, ele tá até meio tenso, porque ele tá aqui perto da gente, Tigrão. Eu nunca estive tão perto dele. É. De pé. De pé, velho. Tá ali, ó. O homem está, o homem está, o homem está, silêncio, o homem está trabalhando, Tigrão. Tá ali, ó. Você falou da Smoke diferente, tava tocando ideia com o ADR ontem, analista aí do 0-0. E chegamos numa conclusão, viu? Hoje em dia não existe só, não existe mais bomba errada, só existe bomba bait. Tem que começar a suspeitar até de Molotov errada, viu, Gal? Tá aí. Ninguém erra mais nada. Se errou, foi de propósito. Tá aí. Tá aí. É que nem cruzamento que vira gol, velho, vamo. Já ganhamos copa sim, né, Gal? Exato. É Ronaldinho Gaúcho, né? O bruxo até hoje sustenta que... Que chutou no gol, que fez pra ele se adiantar, né? Foi. Olha lá. Quem vai falar que não foi, né? Na fly. Ai, na fly. Mais uma kill. 4x2 mais uma kill, ou se o time da Liquid vai ficando ali legal, legal. E aí? Olha aí. Ou se... Olha aí, que é isso. Que beleza, hein? Será que o amarelão tá bem, Tigrão? Me preocupo com o amarelão, velho. Recebi muitas mensagens aí da tribo preocupada com o estado do Brasil, viu, Tigrão? Tipo, opa, porra. De onde você estiver, amarelão, nós, olha, estamos com você. Força. Força, velho. Super-herói brasileiro. A bicicletinha ontem foi... Aquilo é diferente. Aquele momento representa o Major, né, velho? Tá aí. Sushi consegue aqui o Nitro, já pegou. Mas olha o Ligão. 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 O que tá acontecendo com o Ligão? 3 barra 3, vem a explosão. Olha a explosão e faz a smoke tabelada. Tese vai olhando. Ou se tá na expectativa ali do Tese, ele tá ligeiro. Ele tá ligeiro. E a Kindar também tá esperando. Vai ligeiro, ligeirinho. Então, o Tese consegue aqui o pra cima do Uci, 2x2. Pode ainda, né, ter problemas o time da Liquid. E a Kindar. É só o Kadian. Ele não tá com muita vida, mas ele tá de AW. E ele de AW ali, nesse mapa, ele já... Cara, grandes clutches deste homem aí, hein? E a Kindar vai olhando. Não plantou ainda a C4, por isso o time da Liquid tem essa paciência. A C4 tá lá, perto ali, né, do palácio. O Kadian tem tempo, tá ali, né, na caixa do bombe. O Kadian tá de olho, vai passando. O time da Liquid também não sabe que o Kadian não pegou a C4, né? Então, ficou uma situação. A Liquid não sabe onde tá a C4. O Kadian vai conseguir plantar. Ó, vai plantar. Plantar, ele planta. Aqui, ó. Agora tem que ver como é que vai ser a movimentação dele. Ele espera que vem da caverna. Ele tava esperando que vinha do palácio. Ele vai se reposicionando pra base. Reposiciona aí, reposiciona. Mais uma vez aí, ó. O time da Liquid também consegue, por eliminação, saber que ele tá na base, né? Ó, consegue ali, ó. Joga a Molotov. O Kadian pode até usar uma beirola dessa Molotov ou não. E aí, na Fly, cinco Liquid, três herói que o torcedor vai incendiando. Bom round? Bom round, né? Tá precisando de alguém pra brilhar nesse Liquid aí. O Naft tá começando a entrar no jogo, velho. Que tá meio devagar ainda aí, atuações individuais aí, velho. No outro jogo, a vaca está completamente deitada. 5x1 pra Speed, tipo é R. A vaca tá estirada. Estirada, né? Caramba, F. E quem tá trabalhando só naquele jogo, seguranças e trabalhadores, já pode ir arrumando a mala pra ir embora do dia de hoje, né? O que é isso, Elijão? O que é isso? Beleza, nas últimas balas ali, pela Smoke varado, o time da Liquid vai achando round, round, round e vai colocando o time do Herói, que agora é situação de eco, né? Tem a C4? Não tem a C4. O Teses, o Teses vai passar ali pro mercado, vai passando ali pra base, né? Do time da Liquid. E o time da Liquid, né? A C4 tá lá perto da TV. Então, o time da Liquid também não faz muita ideia se o Teses tá com a C4, se não tá. Onde está a Teses? É a pergunta. Uma bala. 11 barra 5 Teses, ele tem um sonho, né? Ele não tem mais o sonho de ganhar o round, mas ele tem um sonho, a gente dá uma calcada, né? Olha lá. O que é isso, Teses? Tipo, é um X4 que ele vai impondo, né? Não mexe comigo, tu... É, o mapa é meu. O mapa é meu. Olha lá. Olha lá. E aí? Na fly, aproveita. Olha aí o torcedor. Liquid! Olha aí que beleza, hein? Tá aí. Levanta, 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 levanta. Último jogo do dia. Pelas Américas, pelo Imperial. Pelas Américas, olha aí. Pelo 0-0. Pelo plano. Pelo Vasco. Subiu, hein? Subiu. Gostou, VV? Cara, eu gostei, mas estão falando que vai ter VAR aí no jogo. Ué, real? Tem coisa estranha aí acontecendo. Tô brincando, hein? Relaxa, o Vasco subiu, galera. Ah, torcedor vascaíno fica tenso. Teco do time da Heroic. Tem ali Tec9 pra tudo que é round, tudo que é lado. Tem Tec9 do time aí da Heroic. Já caiu o Elige. Tem que tomar cuidado. O jogo aí tá bom, né? A Liquid vai conseguindo seis pontos de CT. Vem Molotov. Tem que tirar os jogadores da Heroic ali, né? Da parte da janela. A bomba tá sendo plantada. Não mais Yekindar. Chega na missão. Mais uma kill. São duas kills já pro time da Liquid. Três kills. Yekindar lá de longe. Lá do Elio consegue as kills. Meu amigo, Kajan e só o Kajan. Não mais. Sete a três. Tá aí. O time da Liquid vai nos ajudando a ajudá-los, né? Bem jogado também pelo Liquid aqui. Perderam o espaço todo, mas não teve desespero, velho. Gal, Gal, mandar um... Eles pausaram, velho Vamp! Pausaram, hein? Pusaram, hein? Um treminho. Um tremelito. Um tremelito. Um tremelito. Tá aí, hein. Que beleza. Na verdade, seria no outro, outro, né? O jogo é jogado. Por que não? Plano classificado como Legends, que vem. Duas vagas Legends. Pelo plano Legends. Legal mandar um salve para o Sparking aí, a família dele tá aí, tiramos foto. A manhã tá representando o Brasil. No campeonato que desafiou o Major, né? Vai ter Mundial de PUBG. Tamo junto, Spark, sempre representando o Brasil, irmão. Ó, Spark, velho. Um abraço, viu? Elite consegue uma, duas kills agora, Liquid. Uma kill pro time do herói, que teses. Acabou matando. Ó, ó, ó. Jab, the killer, consegue a kill. Jab que vem vindo bem, né? Jab ali não tá, né? No round tá bem, no jogo não tá tanto. 2 barra 9 pro Jab. Galera tá gulosa, hein? 12 e o pistol, velho. Caramba. 12 and the pistol. Caramba, essa câmera do Ekin Dara, ela tá muito gode, velho. Jab tentando achar alguma coisa. Tadian também aqui, cara. Round desastre. Mais um belo round. O Jab consegue a kill. Mais pouca HP nele. Tem que tomar cuidado. Consegue aí matar o time da Liquid. Vai fazer, tá bem. Ele não consegue ver o life dele, velho. Sério mesmo. Como assim? E aqui tá, grudado do CT. Ele não consegue ver o life, velho. Ele não consegue, não consegue. Tipo assim, quando você vê na câmera, quando... É... É... Eu acho que eles botam essa câmera lateral nele, porque não dá nem pra ver ele, né? Se tiver a câmera no monitor, pá. Mas eu já vi várias reações dele pra ele ver o mapa, Tigrão. Ele move muito. Pra ver o mapa, é... Pra ver... Existe um movimento sincero pra ver o mapa, tá ligado? Reliche. 2 kills. É eco. E aí tem até o Rambão, né? Ó o Sushi, ó. Será que tremeram? O que que tá acontecendo? Olha aí. Olha aí. Nitro consegue... Bela kill do Nitro. Podia complicar ali, né? Se ficasse num 3x3. O Sushi nem clicou com a arma, né? Nem clicou. Foi dando bracinho, bracinho. Nem vai dar pra ver que o time da herói comprou essa arma. Ah... Arma de prata. Olha lá. Morreu. Yekindar 9x3. Tá legal, hein, velho? Tá legal, velho. Aqui, 9x3. Olha aí. Que beleza. Quinta ou sexta-feira. Nos playoffs aí, veremos a Fúria, velho. Que beleza aí. Diretamente da Geunesse. A Sprout já começou a virar lá, velho Vamp. 9x3. Bem perto. Vixi. O Spirit escolheu começar de TR nessa vertigo aí. Então, essa vertigo, ela tá de um jeitão, né, velho? Aqui é pra... Aí é o do 1-2, correto também, né? 1-2. Na paz. Nossa, quase. Boas trades aí pro time da Liquid. Sushi vai passando. Tem o Nitro. Cara, aqui, velho. Tá fechando a porta. É. Perdeu o pistol, hein? Começou 3x0 a herói esse jogo aí. São 10 sounds seguidos. Olha aí. Eles pausaram, velho Vamp. Torcida da Liquid já é herói que pausou. Olha. Tem o Bota no Gaulês também ali, hein? Olha aí. Tem um pedido de casamento aí, hein? Olha aí, ó. Caça-Lomão. Olha aí, ó. Olha aí. Aí. Gostei da asinha da bota também. Aí, que beleza. Olha. E vamos voltando. Décimo quarto round. Um minuto e 48. O time da herói que aí com 3 pontos, né? Começou ganhando pistol. Fez ali um comecinho de half. Bom. O amor vai acabando. E a Liquid já fez 10 rounds on si. E Nitro consegue. Que isso, Nitro? Mano, o Nitro joga muito, né, velho? Ele já... E tá aí. 11 a 3. Mano, o Nitro joga legal, velho. Eu tava falando o outro dono da bala, Gal. O outro FPS impor ele, velho. É, ele empurra, velho. O Capitão América ali, campeão de Grand Slam, pá. Mas, ó, ó, ó agora, ó. 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 Seco, né? Mãozinha, hein? É, então. Mas o Nitro, no início de carreira dele no NA, ele era tipo assim, um rolê a la elige de, tipo, caramba, quem é esse moleque novo esquilado? Só que ele acabou que sempre foi pegando a função que tinha que fazer. e nunca o time meio que ficou girando ao redor dele. Mas o início dele era tipo... Não era o Capitão América, era o salvador das Américas, velho. Vai plantando o Jab, já caiu o Kajan. E a Kindade tinha conseguido, né, matar das outras vezes esse mesmo lugar ali de plant. O Elige tá esperando pra ver se tem alguém coladinho ali na guarita. Elijão não consegue. É o Jab, 4x4. Cara, um 11x4 não seria mal até pro time da Liquid, pelo que rolou, né? Um half incrível. Do time da Liquid, o time da Heroic quer pelo menos esse prêmio de consolação e vai conseguindo. Tá lá, 11x4. Cara, tava 3x0 o Heroic. Vai reclamar? Tá suave aqui, Heroic. 4x4. O Odd ali, né, na MD3, diz que a Heroic é favorita, porque a Liquid ainda tem que ganhar esse mapa e vir mais um e a Liquid ganhar, né, o próximo. Então, o time da Heroic aqui, 4x4 de CT. O torcedor só quer o pistol. Hum, já toma ali o primeiro. Yekindar consegue aqui o pra cima do Kajan. Sushi devolve. 4x4. Mais uma bela aqui o Yekindar. Aí, duas kills. É isso que a gente quer ver o Yekindar fazer, né? Aqui a bomba está plantada. Vai o Jab. Yekindar, 3 kills pro garoto. É só o Starving. Se der, pera. Se der, pera. E aí, que beleza. Teremos um eco, Tigrão. Yekindar que tava meio tímido aí no meio, já tá performando muito bem aqui agora, velho. Melando todo mundo aí, velho. Melando. Tá aí. Liquid, 12. Heroic, 4. Aqui, velho. Os caras vão... Forçou, velho. Forçou. Vão jogar pra ovo. Tudo ou nada aqui, né? Porque vão jogar ou pra recuperar o controle do jogo e achar um 5º ponto de CT, ou vai jogar pra entregar o 14º na mão da Liquid. Se ficar 14x4, velho. Cara, haja... Haja força aí da Heroic, viu? A Gaizona no pé do Yekindar. Ele tá esperando ali. Parece que ele tá esperando alguém pra dar pezinho pro janelão. O Staven vai passando. O Kádian vai fazer a smoke ali na frente do Moscou. Yekindar ali ainda, né? Embaixo, naquele mesmo esqueminha ali, pra dar um pezinho. E o Heroic forçando, né? Facilitando de leve a vida do Liquid aí, né? É, foi exatamente aí esse rolê, né? Jogando pelo 14 agora. O time da Liquid, se ganhar esse round aí, vai botar a mão aí em 14 pontos. Tese está ali cravadinho. Vai chegando pro Bombe B. No Bombe B é só ele, Kádian. Já pulou o jogador pra cima dele. Não consegue acertar. Guardou. Guardou. O time da Heroic não tem a menor chance de tentar jogar esse round. Se quiser tentar, joga. Mas ficou, né? Round aí, ó. Impossível pra Heroic recuperar esse bombe. Tentar alguma coisa. Vai passando aí o tempo. O time da Heroic já vai guardar. A Liquid vem pro 13 a 4. E mais um eco aí do time da Heroic. Vai pelo menos, né? Manter esses quatro coletes, as pistolas. Fica o próximo round ainda perigoso. Mas a Liquid tá muito bom. Qual que é o último mapa, VVV? Gal, o último mapa é Overpass. Se precisar, né? Cara, vai precisar. Foi aqui que o Tigrão falou. Eles escolheram ficar TR? Não, não. Foi o TR no pick do Sprout. E eles sabiam de algo, viu, velho Ivan? Porque tá 9 Spirit, 5 Sprout. Quem tá trabalhando nesse jogo aí de Spirit e Sprout vai sair mais cedo, viu, velho? Cara, é legal o terceiro mapa aqui, velho. Que aqui... Cara, sabe o que eu queria aqui, Tigrão? Tipo assim, eu quero o terceiro mapa, mas seria muito legal se a Elite conseguisse fechar no 15 e 4, tá ligado? 16 e 4. Sim. Tipo, e a gente já ia, vamos terceiro, mas vamos, mas já vamos, tá ligado? Sim, sim, sim. Toma. Tamo pro terceiro, mas não tamo pra conversa. E vai ganhando espaço, olha aí. O time da Liquid ganha espaço no Bombe A, deixa o Margaire, nossa, o Margaire passa, quase que bateu no corpo. O Kajian fica com pouquíssima vida, vai chegando o Sushi por trás. Teses consegue aqui, mas ou se a Elijão já devolve entre Sushi e Jab. Três jogadores pra cada lado, vem aqui o de Elijina Fly, é só o Kajian. Senhoras e senhores, Kajian com 15 de HP, não tem muito que ser feito, não tem, né, um kitzinho pra tentar algo mágico, não tem nada ali, ó, tá 4 barra 15. O que ele vai tentar fazer é chamar alguém, né, quando tiver acabando o round, tentar chamar alguém do time da Elite pra dentro desse Bombe, não consegue. 14 a 4, dois rounds, estamos por este round aqui, Tigrão e Velho Vamps. Já acabou, viu, Gal? Eu tô até olhando, a herói que jogou Mirage nesse campeonato, que piquezinho, xoxo, hein, pique fofo. Cara, o problema, Velho Vamps, tá, esse negócio de começar ao lado de CT, tá ligado, velho? O Apocão, ele pesa nessa daí, mas às vezes é duro, velho. Mas esse stage foi o fim desse metodologismo aí, de Leve também. Que passeio! Passeio! É, eles deram 16-2 na Fnatic, na Mirage. É, esse é o pique correto. Então, então, mas eles deram 16-2. Mas eles não jogaram TR, né? É, não jogaram TR. Tá, tá. Entendeu? Porque eles deram o High Seed que o Fnatic... É, entendeu? Tipo assim, pô, legal, a gente tá jogando pra caramba esse mapa, começando do CT. Pra mim, o mapa que mais chamou atenção nesse rolê de CT, Staven, são 4x4. Pra mim, o mapa que mais chamou atenção foi a Inferno, aquele rolê dos 12x3, 13x2 de TR. Três seguidos, né? Tá ligado? Aquilo me chamou atenção. Falei, caramba, velho. O que que tá rolando, né, velho? Ali, o que estrear tomando o spam do CT. Que isso, ele já é um nitro, 3x2, Cadian com 14 de HP, tem que aproveitar o momento. Relembrando, se o time da Liquid ganhar esse round, o time da Herói que não tem muita grana aí pro próximo, né, pro décimo nono round é esse aqui, pro vigésimo round. Hum, caiu o Cadian. Eles já sabem, olha aí, 15x4, meu amigo. Aqui foi, hein, BBV, aqui foi. Aqui foi, Gal, a gente vai assistir uma overpass. Legal. Não tá tão tarde assim também, tem jantinha. Nada, nada. Um CSzinho e uma jantinha. Vai começar aí por volta aí de umas 8 horas, tá tranquilo, velho, tá tranquilo. Hoje, hoje eu vou, hoje eu tô afim de dar uma dormidola, viu, velho? A jantinha, eu tô quase vendendo também. É, então, velho, nossa. Quase que o Elijão morre. Olha, tem arma, né, o time da Herói que vem pra esse map point da Liquid com arma. Caramba, beleza, Jab. Uma, duas, três kills para Jab. O Tesis mata o Elijão, é só ele e Ekindar, um x4. Cara, com os guilds tem bastante arma a Herói que, né, mesmo não guardando ali, pá, com os guilds tem muita arma. Nesse vigésimo round, e Ekindar, ele sabe, né, que ele precisa dar esse prejuízo. Vai olhar as costas, tá, molotovando ali esse passo, consegue quase que Ekindar ainda vira e mata o Kajan. 15! Melhor é economizar energia aqui, viu? É, então. Cara, a gente, a gente viu o rolê de partidas ultra, né, viradas assim, viradas históricas. Eu não sei se esse é o momento aí, velho. Eu acho que numa MD1, Tigrão, você joga, tipo, até o final isso aqui. Tipo, numa MD3, é mais difícil virar nessa MD3, né? Beleza, ou si? Aí é tiro, hein? 14-6, matando muito, morrendo pouco, ou si? O ou si vai te pescar, velho Vamp. Confiante a torcida, né, criou. Será que tem algum jogador que tem pesadelos com o Citigrão, caralho? Amanhã eu vou pegar o ou si, fudeu. Tem? Talvez não, mas o ou si dos playoffs é pra levar em consideração, viu? Legal. Yekindar, Yekindar! Esse tem, esse cara que vai enfrentar o Yekindar aí, ó. É, quatro jogadores com muita vida do time da Lick, o Yekindar com nove. Já vem raiando o meu bem. Eu tenho que ir pra Overpass. Nitro. É só o Tess e acabou! Vamos pro terceiro. Finalmente uma série e três mapas aí, pô. Olha!